Consultas e exames preventivos são fundamentais para manter a nossa saúde em dia, ajudando a detectar doenças e desequilíbrios no organismo, o chamado check-up. Alguns exames são considerados padrão e devem ser feitos regularmente, como explica o médico de família e comunidade cooperado da Unimed BH, Daniel Knupi Augusto. A realização do exame de Papo Nicolau é recomendado para as mulheres entre os 25 e os 69 anos de idade, a cada 3 anos, a realização de exames de sífilis, hepatite B e HIV durante a gestação, rastreamento do câncer de intestino, a realização de exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, entre os 50 e os 75 anos de idade ou com a colonoscopia a cada 10 anos também nessa faixa etária. A aferição da pressão arterial anualmente a partir dos 40 anos de idade é uma outra recomendação para a qual há um consenso. Itatiaia. Viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.